Item 10, processo artigo 8.556-03-2014-5. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do aditivo aos contratos de concessão das empresas de distribuição de energia. Diretor relator, doutor José Jorosa. A lei 8987-95 estabeleceu as diretrizes para o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos nos termos do artigo 175 da Constituição Federal de 88. Segundo o artigo 36 da mesma lei, o termo da concessão, ao termo da concessão, ao término, aí está errado, é o término da concessão, o investidor será indenizado relativamente aos investimentos realizados vinculados aos bens reversíveis e ainda não amortizados ou depreciados e que tenham sido realizados para garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. Por outro lado, cada contrato de concessão e distribuição tem data própria de reajuste tarifário, que em sua maioria não está alinhada com a dada ou termo do respectivo contrato de concessão. Portanto, fato é que ao término da concessão podem eventualmente ocorrer ativos ou passivos a serem recolhidos ou ressarcidos, alocado ou alocar-se via tarifa e que ficarão a descoberta em razão do término da concessão por estar descasado o período tarifário necessário à compensação. Em 29 de outubro de 2014, em sorteio público extraordinário, foi sorteado o relator da matéria. Em 31 de 10, por meio de nota técnico nº 280, uma nota técnico conjunto da SFF, SCT e SR, as áreas analisaram a possibilidade de aditivar os contratos de concessão das concessionárias de distribuição de energias vigentes, uma vez que tais contratos são silentes a respeito da questão. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de proposta de abertura de audiência pública, com vista da alteração dos contratos de concessão das distribuidoras. Essencialmente, a discussão aqui diz respeito à caracterização dos comativos financeiros, que de fato são, de eventuais diferenças tarifárias, que seriam objeto, por exemplo, de ressarcimento ou de pagamento pela distribuidora, quando dá a apuração do saldo da CVA. Esse é um ativo muito significativo recentemente, mas também é um ativo muito seguro, porque ele tem todas as garantias do tratamento tarifário no âmbito do nosso processo de reajuste e de revisão. São bem dimensionados ali no ProRet. Então, são ativos que de fato deveriam ter um reflexo na contabilidade societária das empresas como um ativo financeiro. Agora, apesar de serem ativos financeiros, de fato existe uma incerteza pelo fato de que se poderia chegar ao final da concessão e esses ativos financeiros não terem sido integralmente recebidos pela tarifa. Então, esse aditivo é para deixar claro que isso é um ativo que efetivamente é um ativo da empresa e que independente do término da concessão por término do prazo ou encampação ou caducidade ou qualquer outra modalidade de extinção, isso permanece sendo um ativo a ser entendido como um ativo financeiro da empresa e portanto passivo de reflexo na sua contabilidade societária. Então, a Procuradoria entende que sob o aspecto de legalidade essa proposta está em condição de ser submetida à diretoria. Diante da possibilidade de, ao término da concessão, ocorrerem ativos ou passivo financeiro a serem recolhidos ou ressarcidos, alocados ou alocar-se via tarifa, que ficarão a descoberto por força do término da concessão, estar descasado o período tarifário necessário à compensação, posto que nos contratos de concessão vigia não há previsão de reconhecimento desse valor, as áreas, analisar a questão pela nota técnica 280. E, na nota técnica conjunto, for analisado a inclusão do dispositivo do nosso contrato de concessão e distribuição de energia elétrica, de modo a garantir que os valores registrados na conta de compensação e variação de valores de itens da parcela ACVA seja incorporada na indenização correspondente às parciadas dos investimentos vinculados, bem irreversíveis, ainda não amortizado ou não depreciado, quando da extinção das concessões de distribuição de energia elétrica. Desta forma, importa analisar a inserção nos contratos de concessão e distribuição de dispositivo que garanta a quitação desses ativos ou passivos financeiros, quando o contrato chegar ao seu término. Também é relevante ressaltar a importância de tal aditivo no que se refere ao tratamento contábil que é dado a esses ativos e passivos financeiros, aprovado pelo regulador no âmbito da contabilidade societária. A partir de 2001, no Brasil, os ativos e passivos regulatórios passaram a ser contabilizados utilizando-se de prática contábil similar a já adotados nos Estados Unidos, em conformidade ao pronunciamento S.FAS.71. Contabilidade dos efeitos de certos tipos de regulação. Em 2010, com a adoção do IFRS, no Brasil passou-se a não mais registrar os saldos de ativos e passivos regulatórios para fim de contabilidade societária, por fora da interpretação de que não estariam atendendo a estrutura conceitual do IFRS, uma vez que esses itens regulatórios ainda penderiam de evento futuro, faturamento aos consumidores. A contabilidade regulatória, instituída pela ANEL em 2010, com o pressuposto de que se trata de ativos e passivos líquidos e certos, determinou a manutenção dos registros dos ativos e passivos regulatórios. Portanto, o aditivo aos contratos de concessão e distribuição traria maior conforto à recepção integral desses ativos e passivos financeiros estabelecidos pela ANEL. E, diante do disposto do artigo 17 da resolução 273, cabe citar que o prazo de 10 dias proposto para o recebimento de contribuições é excepcional. Trata-se de exceção cuja motivação decorre da necessidade, de diante do volume financeiro dos ativos e regulatórios, fazer com que o previsto no aditivo venha a ter reflexos contábeis, ainda para o exercício de 14. Por tal motivo, é que o período de audiência pública foi fixado, estou propondo, de 10 dias, prazo razoável, para indispensável necessidade a ser submetida a apreciação das partes interessadas, via audiência pública ou intercâmbio documental. Ademais, não se trata de matéria inédita, uma vez que o tema vem sendo discutido com a participação das instituições a quem o assunto é afeto, inclusive de representação de classe dos agentes de distribuição. Essa, portanto, é a motivação para se recorrer à exceção prevista ao parágrafo 1º do artigo 17, da resolução 273. Assim, com base na nota técnica 280, entendo pertinente a instauração de audiência pública, com vista ao aprimoramento no ponto em questão da proposta de aditivo aos contratos de concessão das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Da seguinte forma, além dos valores... Essa aqui é uma proposta do artigo, tá? Além dos valores indenizados referentes aos ativos ainda não amortizados nos bens reversíveis, também serão considerados para fim de indenização os saldos remanescentes ativos ou passivos de eventual insuficiência de recolhimento ou ressarcimento pela tarifa em decorrência da extinção por qualquer motivo da concessão relativa aos valores financeiros pré-estabelecidos pela ANEL. Do exposto com base nos autos do processo em tela, voto pela instalação de audiência pública por intercâmbio documental no período de 5 de 11 a 14 de 11, com vista ao aprimoramento da proposta de termo aditivo mediante a inclusão da subcláusula 6 e da 11ª aos contratos de concessão de distribuição, conforme a minuta anexa. É o voto. Em discussão. Aqui só um comentário adicional que, de fato, esse assunto, ele vem já de algum tempo sendo muito debatido no Brasil, particularmente no setor eletro. Dada essa convergência das normas internacionais, houve uma adesão do Brasil a esse procedimento, o que levou a uma interpretação que não caberia registrar os tais ativos de passivo regulatório. Ainda que no Brasil, no meu modo de ver, tenha sido uma interpretação exagerada, porque, no caso do Brasil, a competência da ANEL é inquestionável com relação a definir questões tarifárias. E quando a ANEL reconhece, por meio de resolução, que tem realmente um ativo ou passivo regulatório, basicamente aqueles que, temporalmente, eu não consigo, simultaneamente, repassar para a tarifa um direito ou um dever do agente de distribuição, principalmente, aí ficou essa ideia de que o ativo regulatório, por ele não ter uma segurança, uma garantia na sua realização, ele não seria objeto de registro. E a ANEL vem resistindo, resistiu, durante um longo período, inclusive, de criar a chamada contabilidade regulatória, porque sabemos que isso é um transtorno, tanto para os agentes que têm que fazer mais de uma contabilidade, reportar isso para o mercado, e gera uma confusão, porque acaba que o usuário daquela informação não sabe, afinal de contas, qual que vale, a contabilidade societária ou regulatória. Então, mais confunde do que ajuda. Mas, dado a posição dos órgãos que regulamentam a questão do registro contábil no Brasil, de que não caberia fazer o registro desses ativos regulatórios, a ANEL estabeleceu a contabilidade regulatória, e na contabilidade regulatória, naturalmente, isso pode e deve ser reconhecido. Mas isso estava gerando uma certa dificuldade para as empresas, até porque, quando ela reporta junto ao mercado, as suas matrizes fora do Brasil, e não pode registrar esse ativo regulatório, ela acabava que, sob o ponto de vista da apuração de resultado, ficava distorcido. Então, eu diria que já, de algum tempo, vem se discutindo o assunto, mas, neste ano, é digno de registro o esforço, a colaboração que foi feita tanto pela CVM, que é a agência que cuida da parte da disciplina do procedimento de contábil para fins societários, do mercado de capitais, o Ministério da Fazenda também tem sido importante nessa discussão, o Ibracuna, que é o Instituto dos Auditores Independentes, o CPC, enfim, todos os organismos que, de alguma maneira, lidam com o tema. Houve, realmente, um esforço muito grande e um reconhecimento da necessidade de avançar nesse assunto, de sorte que um dos elementos, como foi destacado pelo relator e pelo próprio Ricardo Brandão, que identificamos a necessidade de aperfeiçoar, para deixar mais claro, do ponto de vista do contrato de concessão, esse direito ou obrigação de que esse ativo passivo regulatório é algo inerente a concessionário, ou seja, se terminar a concessão antes da realização do ativo, satisfazendo o passivo regulatório, ele faz parte dos itens a ser incluído na idenização no final da concessão. Então, eu acho que, viabilizando a assinatura desse aditivo, cria as condições necessárias para possibilitar o registro, ainda como um ativo financeiro, que tem o mesmo efeito prático, que é reconhecer esse ativo e melhorar, no meu modo de ver, a qualidade da informação contada. Então, eu queria reforçar aqui o reconhecimento do esforço e da colaboração que foi feito por essas instituições que eu mencionei, para tornar viável, ainda em 2014, essa é a nossa expectativa, a possibilidade desses registros. Em votação. Com o relator. Com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu, pela instauração da audiência PUP, por intercâmbio documental, no período de 5 de 11 a 14 de ano de 2014, com vistas ao aprimoramento da proposta de termo aditivo, mediante a inclusão da cláusula do contrato, dessa condição que foi lida pelo relator. Próximo item.